O Sr. Ministro acabou de publicitar dois atos relevantes para o abastecimento à Vila de Mértola. Um primeiro ato, a ver com a adjudicação da empreitada Serpa, que nós chamamos de eixo Serpa-Mértola, ou, conforme está no programa, do RV6. Esta empreitada é relevante, conforme foi dito aqui pelo meu colega, o Engenheiro Silva Costa, pelo seguinte, permite ultrapassar um estrangulamento que tem existido e que tem obstado a que haja maior garantia de água na Vila de Mértola, concretamente o estrangulamento da Ponte do Badiano. De facto, nós temos capacidade de tratamento no enxoé, temos capacidade de transporte na margem esquerda, mas temos tido um problema, que é conseguir transportar essa água para a margem direita. Com esta adjudicação, esse obstáculo, esse estrangulamento fica ultrapassado. E em complemento, foi feito aqui também para o Sr. Ministro, a abertura, portanto, do concurso público, para a adoção a Mértola, o Noroeste, e a certificação das duas empresas que são complementares. Por um lado, conseguimos trazer mais água do enxoé até à margem direita, e a partir dali agora passamos a ter condições para reforçar, digamos assim, e aumentar a capacidade de abastecimento a essa zona, portanto, de Mértola, a Mértola Noroeste. E os problemas que eu gostaria de enxergar aqui são os seguintes. Estamos a falar, de facto, da alteração de um paradigma que tem caracterizado o abastecimento a estas regiões do interior do Alentejo, e em particular também da Vila de Mértola. Tradicionalmente, historicamente, o abastecimento a estas populações é um abastecimento centrado nas águas subterrâneas, e as águas subterrâneas têm as suas virtudes, têm as suas potencialidades, mas sabemos que nestas regiões, onde elas são escassas, causam problemas não apenas de quantidade, mas também problemas de qualidade. Isto é, quando os acuívos vêm abaixo, quando a exploração dos acuívos começa a ser muito intensa, naturalmente degrada-se a qualidade da água, e daí tem que se fazer um esforço muito grande para garantir a qualidade da água de acordo com os plantos legais. Contando com o vosso apoio, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente, conto com o nosso empenho e com o nosso esforço no sentido de darmos o melhor que podemos e nas condições que temos para realizar este enorme desafio que concretize esta oportunidade que temos consciência que é a única. Penso que as gerações futuras nos agradecerão pelo facto de, daqui a 5, 10 ou 15 anos, não terem que chegar à televisão a dizer, hoje tenho água, amanhã não sei. Acabamos a nós garantir que tenha água hoje e tenha água amanhã, e que as condições adversas que hoje se verificam, mesmo que elas se venham a ocorrer e se venham a verificar no futuro, sejam capazes de olhar para as condições adversas com esperança, porque acabamos a nós transmitir esperança às pessoas nesta região do interior do Alentejo. Sr. Ministro, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Câmara, a todos, o meu muito obrigado. Apresentamos hoje, portanto, aqui nesta sessão, grande parte do trabalho que foi desenvolvido durante muitos anos, cerca de 10, 11 anos, desde o momento em que começámos a elaborar esta parceria com o Governo, através das Águas de Portugal, e que, portanto, já tem apresentado vários resultados e que hoje aqui, mais uma vez, assistimos a um conjunto de investimentos que vai permitir, portanto, um enorme desenvolvimento e uma grande alteração também na realidade que todos conhecemos, que já foi aqui, de certa forma abordada pelo Dr. Marcos Ferreira, e que é a realidade deste território. Aliás, esta alteração, para mim, é comparável com uma outra que aconteceu, portanto, aqui há uns anos atrás, em 2002, 2003, quando inicialmente começámos e iniciámos funções na autarquia de Mertla, portanto, encontramos uma situação um bocadinho débil dos sistemas de abastecimento de água, dado que redes em condições e também redes de água e saneamento havia apenas entre as localidades, na sede de Conselho e mais duas outras. Encontramos um conjunto de sistemas autónomos que, enfim, não tinham alta nem média, praticamente era só baixa, ou seja, a água era captada no furo e seguia diretamente para a rede e para a torreira das pessoas, sem qualquer órgão de tratamento e sem qualquer cuidado nessa mesma distribuição. Nesse momento, portanto, nós conseguimos e criámos um processo que fez com que essa água fosse toda primeiramente tratada e só depois seguisse para a torreira do consumidor. Portanto, recordo que na altura instalámos em 98 sistemas de abastecimento diferentes num custo de cerca de 800 mil euros, portanto, sistemas não só de descontaminação, aliás, de infecção bacteriológica, mas também de descontaminação química em todos os sistemas onde isso não existia e passámos, portanto, a dar água tratada e nas melhores condições possíveis às nossas populações, sendo que também se passou a fazer análises periódicas e divulgar o resultado dessas mesmas análises, coisa que até aí não acontecia e que, para mim, portanto, este momento acaba por ser muito similar a esse mesmo momento que acabei aqui de relatar, dado que o impacto que estas obras terão, portanto, no abastecimento de água, o Conselho de Mértola, em quantidade, mas também em qualidade, é, de certa forma, parecido ou faço uma analogia com aquilo que aconteceu nesta altura. O Conselho de Mértola, portanto, dado também essas circunstâncias, temos trabalhado muito, portanto, na execução de redes novas, redes de esgotos com órgãos de tratamento, que também, como eu já disse, só existia em 3 locais. Neste momento já temos em 27 locais, portanto, esse tipo de obras. Estamos numa fase em que as populações com mais de 50 habitantes, todas elas ou já têm a infraestrutura executada ou estamos com obras em lançamento que vão executar e terminar, portanto, esse índice dos 50 habitantes e não só, portanto, os esgotos, que era uma coisa muito importante, dado que nós tínhamos forças éticas que na maior parte dos casos não cumpriam também os parâmetros e estavam a drenar para o meio hídrico e para o meio ambiente, o que não pode nunca acontecer e que nós resolvemos, em grande parte, esses problemas. A verdade é que o abastecimento de água também era feito, de certa forma, com redes precárias, ainda o é, em algumas partes do Conselho, mas conseguimos, com estas obras, portanto, fazer com que cerca de 75% da evolução do Conselho de Mértola, neste momento, tenha redes novas, tenha água em quantidade e com a qualidade desejável. Com um senão, que é estarmos dependentes dos furos artesianos, portanto, nós, excepcionando aqui a margem esquerda, toda a margem direita tem furos artesianos e nós, acho que está na altura, como dizia aqui o Marcos Freire, de deixarmos de depender dessas captações subterrâneas que no Conselho de Mértola não oferecem garantias nem de qualidade e nem de quantidade. Portanto, nós, sistematicamente, em todos os anos, principalmente no verão, mas por ver se também fora do verão, temos que andar sempre a remendar ou com soluções precárias para levar água às pessoas e temos conseguido também muito com o empenho das equipas da autarquia, mas também das equipas da AGDA, que desde que começaram a gerir parte dos sistemas, tem sido sempre muito mais fácil para todos nós resolver esses problemas. Nessas redes também, ou seja, estes investimentos também vêm aqui favorecer muito e permitir que deixamos de ter as perdas que existiam nas redes, que são enormes, 45%, 50% em alguns dos casos, e com estas redes novas, com estes investimentos que temos feito e que têm sido financiados pelos Fundos Militares, conseguimos que essas perdas sejam quase reduzidas a zero, porque nesses locais, basicamente, não existe desperdício de água e temos ainda com o reservatório, portanto, uma reserva de água que permite, durante 3 ou 4 ou 5 dias, permite que haja água para alimentar as redes e que dá-nos a garantia de que ainda que o furo falhe ou ainda que haja um problema no transporte durante aqueles dias, portanto, nós temos alguma folga para trabalharmos numa situação de forma a que não falte água nessas mesmas redes. Continuamos muito empenhados em fazer este tipo de obras, precisamos ainda de fazer em alguns locais, temos, como eu já disse, algumas obras lançadas, temos uma candidatura submetida ao POCUR, iremos submeter ainda na continuidade desta outras e aqui, portanto, já tive a oportunidade de falar lá fora com o Sra. Estar de Estado, precisamos de alguma ajuda, porque não está a ser fácil para nós resolvermos as questões mais burocráticas do POCUR, ou seja, nestes pequenos temas autónomos, destes conselhos também com pouca gente, não é muito fácil cumprir as exigências e, portanto, não está a ser fácil prosseguir com estes investimentos, embora saibamos que são de todo necessários serem feitos. falo do que denominamos baixa, portanto, que é a possibilidade dos municípios, de certa forma, não dos investimentos que apresentámos aqui, que são denominada alta e que, portanto, têm execução pelas águas públicas do Oentejo e que vão trazer, portanto, a adoção de água a toda esta parte do Conselho, que depois ligarão com os nossos reservatórios da baixa e será por aí que é feita a entrada de água nas redes. E é isso que os investimentos de hoje asseguram, portanto, essa adoção de água nas redes em baixa e asseguram que deixamos depender dos furos artesianos, que são fracos, têm fracas reservas também nos lençóis freáticos e que têm aqui associados os problemas de contaminação química que já foram aqui referidos e que eu, portanto, não vou referir a seguir, mas que são, para nós, entidades de estouras muito complicadas, em alguns casos, de tentar resolver e uma massa de água como uma alqueva ou que seja Monte Rocha, portanto, se for com ligação à alqueva, deixa de ter completamente esse tipo de problemas. E, portanto, para nós, a autarquia de Mércola é com grande satisfação que chegamos a este nível nesta parceria, portanto, termos já, inclusivamente, um grande problema resolvido no Conselho de Mércola, que é a ETAR, que já foi executada dentro da parceria, uma ETAR que tínhamos, ainda com um alvará muito antigo, mas que, mesmo assim, cumpria com dificuldades os parâmetros exigíveis e que esta ETAR nova, já executada no âmbito da parceria, portanto, veio resolver e estamos a caminhar, portanto, a passos largos até para a resolução do abastecimento de água às nossas populações. Num território tão difícil como sabemos que é Mércola ou que é esta região toda, termos este conjunto de investimentos, termos uma parceria com o Governo que nos permite lançar estes investimentos, resolver problemas de abastecimento de água, resolver situações complicadas para o futuro, é para nós motivo de grande satisfação e é isso que queria aqui realçar hoje, na presença do Sr. Ministro, Sra. Estado de Estado, todos vocês, portanto, dar aqui o nosso testemunho e reafirmar a grande satisfação sentida pela realização destes investimentos. investimentos, talvez numa das zonas mais complicadas do país e, por isso, ainda mais de realçar este trabalho e este empenho e, portanto, agradecer a todos o trabalho, o empenho e a dedicação, aquilo que todos conseguimos para chegarmos aqui hoje, apresentarmos estes investimentos e, no futuro, irmos executar estas redes que vão contribuir muito para a melhoria da qualidade de vida dos nossos concidadãos bertoenses e, portanto, resta-me aqui agradecer a todos a presença, agradecer acrescentamente ao Sr. Ministro, Sra. Sra. Estado de Estado e, portanto, desejar-lhes continuação de bom trabalho, sendo que, no Conselho de Mércola, achamos que esse vosso trabalho ficará cumprido. Muito obrigado. 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 Aquilo que eu sinto, e para concluir, felicitando todos pela relevância deste projeto, dizendo então que, se temos soluções do imediato, temos estas, a que o Marcos Ferreira chamou a três anos e que o Silva Costa disse serem suficientes para 50 anos, estamos mesmo a andar depressa em fase do Estado de fragilidade de possibilidade de financiamento através de direitos públicos, foram descampos ao Governo, portanto, estamos mesmo a cumprir, sabemos que esta obra adjudicada agora estará pronta há cinco desejos em menos de um ano, aquela que agora foi lançada ao concurso é de maior dimensão, outra que será lançada ao concurso de Silva Costa dentro de um, dois meses, e com tudo isto teremos então uma solução de longo prazo, como dizem bem, nada é definitivo, na vida nada é definitivo, mas podermos pensar a 50 anos, e podemos pensar a 50 anos, tendo aqui a maior reserva de água da Europa, que é o Alqueva, é certamente muito confortável, não temos a mais pequena dúvida, e mesmo assim nunca devemos deixar de ser parcimoniosos no uso de um bem, por muito que ele nos pareça disponível, que é a água, temos aqui condições para poder encarar o futuro com muito mais confiança do que o Marcos Ferreira encontrou em 95, e pelos vistos 2005 e 2015 não foram muito diferentes, mas passados 22 anos, você é um jovem, passados 22 anos conseguimos de facto ter uma solução robusta de que muito nos orgulhamos. O segredo, mais do que ir ao encontro daquilo que são as necessidades das pessoas, porque essas muitas das vezes, e várias regiões do país às vezes se contradizem entre si, o segredo é mesmo ser capaz de trabalhar em casa. É isso aquilo que mais nos orgulhamos da nossa ação no Ministério do Ambiente. Orgulhamos muito da excelente relação que temos com as autarquias, e olhem que são muitas as autarquias de partidos que não suportam o governo, que reconhecem que de facto este é um governo que está muito próximo do poder local. Não há forma de garantir a qualidade de vida das pessoas, nem de pensar o desenvolvimento do país sem olhar o território. Não há forma de pensar o ambiente sem encontrar as formas mais adequadas de o gerir. E quem gera o território são as autarquias. São as autarquias. E por isso é impensável não poder trabalhar com as autarquias. E é de facto não só uma necessidade evidente, como também não nego pela parte que me toca um gosto enorme. Um gosto enorme. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.